Em exercício do MDB, Hércules Silveira. Sr. Presidente, realmente com a demandada do MDB, eu era o vice-líder, eu, Luzia e o deputado Zé Esmeraldo. E eu quero dar um minuto de uma parte para o meu querido deputado Sandro Locutor. Sr. Presidente, eu agradeço a gentileza do deputado doutor Hércules, apenas para fazer um relato em relação a Itapemirim. Rapidamente, viu, um minuto que vossa excelência me cedeu. O prefeito afastado de lá é do meu partido prós, doutor Luciano, que ganhou a eleição passada, a reeleição, mesmo tendo sido afastado durante o período do seu mandato anterior e nada até então se concretizou em relação a ele, porque não foi cassado, não foi preso, as coisas aconteceram, algumas irregularidades estão sob avaliação. Mas eu não sou mentiroso. Nesta casa aqui, eu apresentei documentos de inúmeros, inúmeros parentes do prefeito Tampão, que está lá, nomeados. Nomeados, inclusive isso tem no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, ele correu para encobrir isso tudo, mas a situação em Itapemirim está um caos. Essa questão da transparência, tem até alguém aí que nomeou o secretário lá e tudo mais, né? Isso é um negócio para engodo, para tapar o que está acontecendo lá. O Ministério Público, o Tribunal de Justiça está nos ouvindo aqui nesta casa e está tomando algumas providências. Assim, em breve, né, isso verá. Eu só quero dizer que eu não sou mentiroso. Eu apresentei o Diário Oficial do Município aqui com a nomeação de inúmeros parentes deles que estão sendo beneficiados por outras leis e gratificações, como a própria irmã na Secretaria de Educação, uma gratificação de 5 mil reais. Está lá no Diário Oficial do Município. Um abraço, obrigado por ocupar o tempo de vossa excelência. Obrigado, deputado Sando Loutor. Eu venho à tribuna, especialmente, cumprimentar meus colegas e as pessoas que estão em casa nos assistindo e dizer que semana passada nós tivemos aqui a visita do presidente da AMAIS, Associação dos Autistas do Espírito Santo, E hoje tivemos, na Comissão de Saúde, a presença da nossa querida Poliana Paraguaçu, que é tesoureira daquela entidade. E foi mostrado, desde a semana passada, na quarta-feira, e hoje também, as dificuldades que esse povo vive sem, naturalmente, apoio quase nenhum do poder público. E conta com o nosso apoio, com nossas emendas, com nossas ofertas por bazar da AMAIS. Então, foi um momento de mostrar para o Espírito Santo e para o Brasil, para quem pôde acompanhar pela internet também, o que passa os autistas do nosso Estado. Para quem não sabe o que é autista, é uma manifestação que se dá, que passa a se fazer um diagnóstico normalmente a partir de três anos de idade e que é uma pessoa ou uma criança que não faz interação com o meio que vive. Então, é uma criança que fica totalmente alijada do contato com o seu exterior, com o seu meio. Então, na verdade, nós precisamos de políticas públicas para fazer com que essas crianças possam se integrar ao seu meio e à sociedade. Nós pedimos também, no momento, sugerir a Poliana Paraguaçu, e vou procurar o secretário de Saúde, nosso amigo Ricardo Oliveira, para fazer com que essas crianças, que têm que fazer um laudo todo ano, tem criança que tem cinco anos, olha aqui, deputados, cinco anos com uma criança esperando um laudo de um especialista, de um neuropediatra, para poder entrar num programa de autismo. Então, na verdade, nós precisamos de ajudar esse povo. E como o Imaba inaugurou dez leitos de psiquiatria infantil, eu vou pedir ao secretário fazer por escrito também, ao governador, combinei com a deputada Helena D'Adalto, também com o deputado Almir Vieira, que nós faremos um documento assinado, não pelo deputado, pela Comissão de Saúde, pedindo socorro para que essas crianças possam ser atendidas lá no Imaba, onde tem neuropediatra. Então, é uma situação muito difícil para essas pessoas. E a Poliana e Carlos Cavaco estão mandando um grande abraço. E também dizer ao Felipe, que virou um amigo, tem 14 anos, que é filho da nossa querida Poliana.